E aí? É velho, hoje vai ser um assunto bem pesado. Lázaro Barbosa de Souza. Você muito provavelmente leu sobre e viu vídeos sobre esse cara que a galera não para de falar. Mas caso tenha alguém de outro universo assistindo esse vídeo, ele é o que a gente pode chamar de... Serial Killer Brasileira. Quero iniciar um jogo. Esse homem é o que chamam de psicopata. Ele violentou mulheres, matou pessoas e pra fechar o pacote, mexe com magia negra. Coisa que obviamente eu não acredito, embora ache que quando a pessoa mexe com capiroto, ela provavelmente vai ter claras mudanças psicológicas. O que é realmente o perigo da coisa, já que pode se tornar um perigo pra outras pessoas quando essa pessoa começa a fazer oferendas e machucar animais e pessoas e essas coisas. Na enorme maioria das vezes, quem mexe com isso acaba prejudicando outras pessoas diretamente. Não porque a magia deu certo ou alguma coisa do tipo, mas porque a pessoa vai lá e faz alguma coisa que realmente tá prejudicando alguém. Tipo matar o gato dessa pessoa e esse tipo de coisa. De toda forma, tem muito conteúdo por aí explicando a fundo tudo que vem acontecendo com esse cara desde o seu primeiro crime. Então, eu quero buscar uma outra abordagem aqui, uma que poderia ter evitado até mesmo a existência desse caso. Ou, ao menos, ter terminado com toda essa história muito mais rápido do que tá demorando pra acontecer. Embora, provavelmente, vários de vocês vão discordar de mim. Eu não costumo pedir pra vocês fazerem coisas aqui no canal, ao menos por enquanto, mas se não gostarem do que eu vou dizer, deixa um dislike aí pra eu saber que você não curtiu o mesmo do que eu tô falando. É o seguinte, o que poderia impedir esse tipo de maluco fazendo o que bem entender é o porte de armas. Calma, calma, calma. Não sai do vídeo. Escuta o que eu tenho pra falar antes. Talvez você diga algo como, mas Gabi, se as pessoas tivessem armas com mais facilidade, não seria mais fácil pra que mais gente doida apareça matando geral? E a resposta pra isso é basicamente que sim. E não também. Primeiro, eu quero que você veja esse exemplo que eu vou dar aqui. Vamos supor que tem um homem e uma mulher. Naturalmente, as chances maiores são de que o homem é mais forte que essa mulher, certo? Ele é um homem, ele tem mais testosterona, ele tem mais músculos, ele provavelmente vai ser maior do que ela. Existem exceções, são casos e casos, mas a tendência é que isso aconteça. Agora, se eles estão em um lugar isolado e esse cara for um maluco, ele vai conseguir fazer o que ele quiser com ela sem ela poder se defender. Mas, vamos colocar uma arma de fogo que essa garota tava levando presa na perna dela e um pouco de treinamento pra conseguir portar sem se machucar ou machucar ninguém que ela não queira. Agora, a mulher vai ter mais poder que esse cara. Só pelo simples fato de ela ter uma arma de fogo, não importa quantos músculos ou quão maior esse cara seja, ela tá no poder ali. Mas, vamos supor que esse cara tem uma arma também. Não é como se a arma fosse somar com os músculos dele e aí do nada o cara tá mais forte que ela. Os dois vão estar equilibrados em questão de força, o que dá pra vítima desse caso, que seria essa mulher, a chance de se defender. É claro que se for rolar um tiroteio, ela vai ter que ter um pouco mais de habilidade que o cara, mas de toda forma, ela vai ter a possibilidade de se defender. Não seria o que daria pra chamar de massacre, onde o cara tá totalmente no poder e a garota tá totalmente em defesa. Bom, agora vamos pensar em como o Brasil é atualmente. É extremamente chato de conseguir uma arma, embora ainda seja possível e a pessoa deva deixar ela em casa o tempo todo, certo? Ou seja, pra enorme maioria das pessoas que seguem a lei arrisca, porque não querem que o governo vá lá, prenda elas e depois mate elas se elas resistirem. Voltando aqui, desviei um pouquinho, calma lá. Basicamente, a pessoa que segue a lei arrisca, não vai ter arma. Entretanto, porém, todavia, bandidos que seriam aqueles que não seguem a lei, vão tá armados e vão poder fazer o fervo quando quiserem. E não só aqueles bandidos comuns, os psicopatas se incluem nessa regra. E é aí que a gente vai tá conseguindo ligar o que eu expliquei no caso do Lázaro. Ele tá fazendo em Goiás o que ele bem entende, basicamente porque as pessoas não tem como se defender de alguém armado sem a ajuda da polícia, que são os únicos que podem ter armas. Ou seja, se equilibrando em questão de poder de fogo com o cara que tá armado. Agora, ele invade a sua casa e mesmo que você consiga chamar a polícia, vão ser vários e vários minutos pra ele fazer seja lá o que for fazer, até que a polícia chegue e tente fazer alguma coisa lá. Você pode dizer algo como, ah, mas ele pega as pessoas de surpresa e elas não vão conseguir usar a arma. Talvez, mas o mesmo se aplica ao telefone. As maiores chances das pessoas se defenderem são com uma arma, não com um telefone, mas infelizmente, hoje elas tão bem inacessíveis. Ele vem fazendo o caos há semanas, meses, anos. E adivinha quem que conseguiu dar um jeito de espantar o cara? Se você tá acompanhando o que tá acontecendo no caso, e meu raciocínio até aqui, exatamente. O caseiro de uma das fazendas que tava armado. O Lázaro chegou lá metendo o louco, mas o cara tinha uma arma e botou o Lázaro pra correr. Essa é a diferença entre um monte de pessoas desarmadas e um cara armado. Só bastou esse caseiro e uma arma pra que ele conseguisse proteger a fazenda e a própria vida. Realmente, reagir a assaltos aumenta as chances de desfechos fatais. Mas não acha justo que as pessoas tenham a liberdade de se defender? Armas dentro de casa aumentam a chance de ferir um familiar por acidente ou conflito doméstico. Mas as pessoas não deviam poder se cuidar pra evitar isso? Até uma faca nas mãos erradas é perigosa. A arma pode ser roubada e acabar nas mãos dos criminosos. Mas esses criminosos já tão tendo acesso às armas até atualmente, com pessoas tendo ou não porte de armas. O que eu quero dizer é que devemos ter o direito de defender a nossa vida, a da nossa família e também o nosso patrimônio. Sem falar que com o treinamento, as chances de acidentes são baixíssimas e a criminalidade aumentou. Pois o ladrão sabe que as pessoas estão desarmadas e são basicamente gado aos olhos dele, esperando pra serem assaltadas ou mortas ou o que quer que seja. Não é como se existisse aquela dúvida de, hum, eu posso tentar assaltar aquela casa, mas vai que o cara tá armado. Não, o cara sabe que muito provavelmente a pessoa não vai estar armada e que ele vai conseguir assaltar quem ele quiser e fazer o que ele quiser e sair impune disso. A partir do momento que as pessoas têm a possibilidade de estarem armadas, o mero fato de isso acontecer já vai fazer com que os ladrões pensem duas vezes antes de abordar alguém pra tentar qualquer coisa. Teve um caso uma vez nos Estados Unidos que foi bem interessante. Lá nos Estados Unidos é permitido o comércio e o porte de armas. Teve uma vez um certo massacre que aconteceu onde um cara invadiu um cinema e atirou em todo mundo. Mas o detalhe é que entre fazer essa chacina em algum cinema mais próximo da casa dele ou perto de qualquer lugar, ele preferiu ir num cinema mais distante. E o que esse cinema tinha de diferente dos outros lugares? Que era proibido o porte de armas. Ou seja, pessoas indefesas que não iam poder fazer nada contra o que ele tava fazendo. Ele ia poder matar o maior número de pessoas possível em curto espaço de tempo. Pelo simples fato de que essas pessoas não podiam ter armas. Essa é a diferença quando só bandidos tem armas e pessoas de bem não. Sem falar que desde que proibiram as armas de fogo, os homicídios com elas continuam aumentando, ao invés de diminuir. Basicamente porque quem usa arma de fogo pra fazer o mal não são pessoas de bem, mas sim quem já possui arma de fogo com ou sem lei. Os bandidos. De toda forma, muito obrigado por ter me escutado até aqui. Esse é o meu ponto de vista sobre a situação. Tamo junto e é só o começo. Tchau. 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 Tchau.